Vem, vem, vem! Ganhou, ganhou! Tudo divertido, brincadeiras de montão Comidinhas bem gostosas e o papai não é o fofão Abraça seus amigos, a mamãe e o papai Cuide bem da sua cidade e também dos animais Com muita alegria e um pedido especial Vamos viver juntos um Feliz Natal! Todos bem unidos pra cuidar da natureza A vida é um presente e você pode ter certeza Abraça seus amigos, a mamãe e o papai Cuide bem da sua cidade e também dos animais Com muita alegria e um pedido especial Vamos viver juntos um Feliz Natal! A gente vai fazer o Natal acontecer Nós somos a Liga do Natal!